Às vezes, o mundo dos vivos se mistura com o mundo dos mortos. Boa noite, sou Luiz, o mesmo dos relatos anteriores, um deles foi a procissão das almas, e o relato de hoje foi o meu pai que contou para a gente, só não disse o ano em que aconteceu, mas tudo bem, vamos ao relato. Foi assim que ele contou. Eu tinha 9 anos, e morava com meus tios Sebastião e Joana. A gente morava em um sítio bem afastado, de uma cidadezinha que tinha por lá, e para chegar no sítio, tínhamos que atravessar uma invernada de gado Nelore, e dava mais ou menos uns 10 quilômetros do sítio até a cidadezinha, era um caminho bem ruim para se passar. Bem, certo dia meu tio me chamou para ajudá-lo a levar dois sacos de arroz para limpar na máquina, e comprar mais algumas coisas que estavam faltando no rancho, e tínhamos que levar dois cavalos para trazer tudo isso. Nós partimos às 2 da tarde, e como a cidade era longe, chegamos lá por volta de umas 5 horas da tarde, lembrando que o trajeto era ruim, e mais um detalhe, eu tinha muito medo de boi, mas meu tio me disse para ficar tranquilo, pois todo o gado que tinha ali, havia sido vendido e retirado do pasto. O dono da fazenda iria usar a terra para cultivar milho, então fiquei mais aliviado. Pois bem, conseguimos chegar no nosso destino, limpamos o arroz, fizemos a compra no armazém, o meu tio tomou uma cachaça, e a gente seguiu viajando de volta para casa, mas já era 8 da noite, e íamos caminhando entre os pastos, até que de repente no meio da estrada, o tempo começou a mudar para chuva, e detalhe, tinham várias porteiras para abrir, e começou a atrovejar relâmpagos, e foi então que começou a parte horripilante, conforme dava um relâmpago, clareava todo o pasto, e víamos até uma certa distância. Bem, depois da segunda porteira, o relâmpago clareou um monte de gado nelore, como eles são brancos, dava para vê-los de longe. Aí eu perguntei para meu tio. Tio Sebastião, o seu Tarcísio, dono da fazenda, não tinha vendido todo o gado? E meu tio respondeu. Sim, ele vendeu, até vi os campeiros tocando eles para fora da fazenda. Esse que a gente está vendo, deve ser de uma fazenda vizinha, que escapou e entrou no pasto. Olha, vamos passar calmo, pois o gado está deitado, e não vai nos atacar. Pode ficar tranquilo. Então a gente seguiu pelo caminho, mas para nossa surpresa, na hora em que estávamos para passar por eles, os cavalos empacaram de um jeito que não tinha como ir mais adiante. Foi então que deu outro relâmpago, e todos os gados que estavam na nossa frente haviam sumido, e só aí que os cavalos começaram a andar. Mas quando olhamos para trás, quando deu outro clarão do relâmpago, o gado estava no mesmo lugar. Quando vi aquilo, meus cabelos se arrepiaram, e até o tio Sebastião, que era um homem bravo e corajoso, ficou apavorado ao ver aquela cena. Foi então que apressamos o passo, e seguimos viagem para casa, e no outro dia contamos do que vimos para o dono da fazenda, e ele confirmou que não existia mais nenhuma cabeça de gado ali. Depois daquele dia, ninguém se atreveu a andar de noite naquelas terras. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Boa noite, eu me chamo Luiz. Já contei alguns relatos anteriores aqui, mas hoje vou contar o relato do meu sobrinho e do tio dele. O meu sobrinho contou para mim como tudo aconteceu, e agora irei contar a vocês, assim como ouvi da boca dele. Por volta das 5 horas, eu e meu tio arrumamos as tralhas de pesca, e partimos para um ribeirão, que a distância não era muito longe da nossa casa, dava em torno de uns 3 quilômetros. Só tínhamos que atravessar uma fazenda, que por muitos anos não morava mais ninguém lá. Quando chegamos no ribeirão, arrumamos nosso cantinho, e começamos a pescaria. Estava muito bom aquele dia, era um peixe atrás do outro, e como ainda era dia, os lambaris que pegávamos, eu colocava para fazer isca de traíra. E quando a noite chegou, nós continuamos pescando e tomando café. E só um detalhe, não tinha nenhuma casa por perto, era um lugar totalmente isolado. Por volta das 10 horas da noite, o meu tio resolveu mudar de lugar, e desceu mais um pouco para baixo de onde ele estava pescando, mas eu fiquei sozinho no mesmo lugar. Afinal, lá estava muito bom, pisgava sempre uma traíra, mas de repente aquele silêncio tomou conta, e comecei a sentir um cheiro de perfume bem forte, que já me deu um arrepio e uma grande angústia, e quando olhei para onde meu tio estava, vi uma mulher vestida de branco do lado dele. Eu então gritei, tio, você está vendo essa mulher aí do seu lado? Ele me respondeu que não, e nem acreditou em mim na hora que falei, e então repeti, tem uma mulher de branco aí do seu lado, tio. Após dizer isso, tirei minha vara de pesca da água, e arrumei o resto da tralha, e comecei desesperadamente a chamá-lo para irmos embora. Foi então que ele falou, é só imaginação sua, não tem nada aqui não. Só que foi a vez dele presenciar aquela assombração, e ele novamente disse, você está sentindo esse perfume? Eu apavorado respondi, sim, já faz um tempo que estou lhe avisando, vem da assombração dessa mulher. Foi então que meu tio se virou, e quando ele olhou, viu aquela criatura com aparência cadavérica parada ao seu lado. Após ver aquela assombração, ele abandonou as tralhas, e começamos a correr rumo àquele pasto, e depois daquela noite, nunca mais fomos pescar nesse lugar horripilante. Boa noite. Pertenço à área de segurança há muito tempo, e sempre vejo relatos de lobisomem, e esse para mim é um dos melhores canais do gênero, e apesar de ter medo de pouca coisa, nunca vi um lobisomem, porém tenho minhas experiências sobrenaturais, que duraram cerca de 4 anos. Há muito tempo atrás eu trabalhei numa empresa, uma multinacional que não desenvolve mais suas atividades aqui no Brasil, pois a mesma voltou ao seu país de origem, e não revelarei o nome por questões éticas. Bom, no posto eram dois em cada plantão, e nos revezávamos na execução das rondas, e onde eu trabalhava, havia um prédio dentre os outros que deveríamos rondar, que se diferenciava dos demais. Quando entrávamos em seu interior, sentíamos logo uma atmosfera carregada, porém o dever profissional falava mais alto, e lá ia eu rondar dentro do prédio mesmo assim, e me ocorreram diversas manifestações sobrenaturais, que irei narrar a seguir. Numa noite escutei como que o barulho de alguém pulando as escadas de ferro, porém quando fui ver não havia ninguém lá. Outra vez senti como que se alguém passasse a mão em meu cabelo, olhei para trás, mas não vi ninguém. Cheguei também a ver um demônio feminino, com chifres, que estava olhando para mim num canto da parede. Ele me observou e logo depois sumiu. Também via espectros negros recitando um dialeto que não compreendia, e numa certa noite ouvi um que falou no meu ouvido em português, porém com voz grave, como de um demônio. Ele disse assim, Eu não quero você aqui. Via um homem com capa preta bem ao meu lado, também um que vestia um terno e que ficava sempre com a mão para trás. Lembrava bastante as entidades que existem nas religiões afro, porém não tenho certeza do que seria aquilo. Outra vez aparecia uma criatura toda peluda e com um focinho bastante grande, vindo aparecer duas vezes por lá. Esses seres, quando apareciam em minha frente, desapareciam da mesma forma em que chegavam. Era aproximadamente três segundos que eles ficavam ali e logo depois sumiam. É pouco tempo, porém dava para ver com nitidez. Uma vez ao retornar de minhas férias, o parceiro de serviço que ficou em meu lugar, disse que não iria mais voltar lá. Perguntei o motivo, porém ele se negou a dizer. Embora eu já soubesse o porquê do seu medo. E para resumir todas essas experiências, chego à seguinte conclusão. O mundo espiritual é tão real quanto o nosso. Boa noite a todos que acompanham esse fantástico canal, Relatos do Sam, que eu não perco um relato. Tudo isso que foi narrado, eu não vou revelar o local, é um local onde eu trabalhei por muito tempo, não trabalho mais nessa empresa. Porém, não vou revelar o bairro e nem o nome da empresa. A única coisa que eu posso dizer é que tudo que está escrito, tudo que foi dito, ou tudo que eu escrevi, que eu deixei com o Sam, e tudo que ele narrou, é verdadeiro. Eu nunca vi lobisomem, né? Minha avó já viu, mas eu nunca vi. Agora, isso eu vi. São entidades? São demônios? Não sei. Só sei que eu vi. Boa noite a todos. Boa noite. Irei contar meu relato que aconteceu em Araioses, cidade do Maranhão. Estávamos eu e meu esposo, vivendo há dois anos nessa cidade, e algumas pessoas de lá falavam muitos palavrões, como diabo, miséria e outros nomes. O meu próprio esposo, que era de lá, tinha esses nomes na boca. Numa noite, quando ele foi deixar comida do cachorro no quintal, ao esquecer de algo, começou a chamar pelo tinhoso com muita raiva, e de tanto chamar pelo diabo, ele veio e falou assim, O que você quer comigo? Em que posso te ajudar? Meu esposo, assustado, disse que não queria nada, e o diabo respondeu falando o seguinte, Júlio, então não chame mais pelo meu nome, pois da próxima vez eu te levo em vida. Meu esposo, então disse que não iria mais chamá-lo. É até que numa certa noite, tive uns sonhos daqueles, que a gente acha que é real. Sonhei que estávamos eu e Júlio colocando umas lâmpadas no quintal de casa, o qual estava escuro, e o portão de nossa casa estava aberto. O meu esposo estava colocando as lâmpadas, e eu segurando a escada para ele não cair. Foi então que entrou um cachorrinho dálmata pequeno, super fofo. Olhei e falei, Olha o cachorrinho, Júlio, que fofo, de quem será, né? Peguei o cachorrinho e coloquei nos braços, e continuei falando, Se não for de ninguém, vamos ficar com ele. E meu esposo disse, Marta, já temos o tigre, para que outro cachorro? Eu então fui na calçada procurar quem era o dono do cachorro, mas não achei ninguém. Foi então que passou um homem com roupa bege, que parecia usar uma peruca com cabelos apacos. E era esguio, passou uma vez, depois outra, e viu que o meu portão estava aberto, e bateu palmas. Eu fui atendê-lo, e o mesmo me deu boa noite. E falei boa, e o sujeito começou a falar, Você não viu um cachorrinho dálmata passando por aqui? Eu respondi que sim, e perguntei se o homem era dono dele. E ele falou, Todas as vezes que deixo a porta aberta, esse cãozinho sai, é incrível. Após dizer isso, ele deu um sorriso sarcástico, e continuou falando, Essa é sua casa? Respondi que sim, e o homem que parecia nos conhecer bem, disse que escutava a gente reclamando financeiramente todos os dias. E fiquei assustada com tudo que ele disse, E perguntei como sabia tanto das nossas vidas. E ele falou o seguinte, Você nunca notou, mas mora o vizinho a vocês, E ouço todos os dias a discussão sobre finanças. Eu então cortei o assunto, e disse, Nossa, o seu cachorrinho é lindo, e quanto ao senhor, qual é o seu nome? Após minha pergunta, ele nem me respondeu, e já fez a sua proposta. Eu posso ajudar vocês, o seu esposo sempre me chama. Inclusive, já até falei com ele, mas seu esposo me negou. Por isso, vim aqui falar pessoalmente com você. Posso ajudá-los ou não? Lhes fazendo um empréstimo ou algo do tipo. Ele sorriu e foi colocando a mão no bolso, E tirou de lá vários pacotes de dinheiro. Tinha cerca de uns 300 mil reais. Fiquei perplexa só de olhar aquele monte de dinheiro. E olhei para trás, e meu esposo estava brincando com o cachorro. E o estranho homem continuou falando, Se não quiser, não tem problema. Mas posso mudar sua vida de hoje em diante. Esse é só o começo de tudo. Não quis aceitar, mas o homem continuou me atentando. Aceite, por favor. Essa sua casa será uma das mais lindas do estado do Maranhão. Até empresas virão só para vê-la. Ela passará em todos os lugares, até no mundo inteiro. Nada vai se comparar a ela. Disse o homem, e quando eu ia olhando para dentro de casa, Ele pegou a minha mão e colocou o dinheiro. Peguei e perguntei se ele estava falando sério. E o homem disse que não iria mentir para mim. Mas ele falou que só tinha uma condição. O meu esposo teria que fazer um altar para ele, E dar todas as cestas a alguma oferenda. O sujeito então chamou o cachorro e piscou de olho, E sumiu ali na minha frente. Nossa, quando eu olhei para trás, Minha casa já estava toda reformada. Era a coisa mais linda do mundo. Toda petrificada e com escada. Era como um palácio. Tinha uma área onde tinha vários bancos, E nele estava coberto de pedras preciosas. E quando cheguei no andar de cima, Tinha muitas pessoas visitando a casa, E tirando muitas fotos. E eu falando para não tocarem em nada. E além deles, Tinham vários empregados e seguranças. E eu e meu esposo estávamos super ricos. E continuei andando por fora de nossa grande mação. Ela tinha uma varanda, Onde eu não poderia entrar. Lá embaixo tinha umas plantas cheias de espinhos. E foi lá que vi um altar. Pulei um portãozinho e vi uma estátua que se mexia. Era um diabo todo vermelho e com chifres. Aquilo meio que se mexia e aparentava feder bastante. Assustada, saí logo dali correndo. E fui para um corredor. Chegando lá, tinha vários empregados fazendo faxina. Lá também tinha um quadro que se mexia. Vendo aquilo, eu falei. O que vocês estão fazendo uma hora dessas? E aquelas pessoas falaram que vieram para me ajudar. E começaram a balançar a cabeça rápido. Como naquele filme Legião. Assustado, eu comecei a gritar e a chorar. Chamando pelo Júlio e por Deus. E aquelas pessoas vendo o meu clamor. Logo me falaram que eu não poderia falar aquele nome ali. Pois não era permitido. E naquele quadro, vi coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Era sobrenatural tudo aquilo que estava acontecendo. E foi aí que corri novamente. E entrei no quarto onde meu esposo estava. Lá tinha uma cama de madeira pura. Muito linda, por sinal. Ele estava dormindo com lençóis de seda branco. E a cama era tão grande. Que Júlio ficou pequeno nela. Então falei. Júlio, o que você fez? Está adorando Lúcifer. O Deus abominável. E ele respondeu. Eu sei. É por isso que saímos da miséria. Estamos de boa, amor. Relaxa. Você não viu aqueles quadros falantes que se mexem? Tudo aqui é obra do capiroto. E assustada falei. Júlio, a gente tem que sair daqui. E meu esposo foi e me disse. Lúcifer falou que reclamamos tanto da nossa vida. Que ele veio nos acudir. Se não fosse pelo diabo, ainda estaríamos pobres. Eu não quero ser pobre. E além do mais, foi você quem pegou o dinheiro. Você foi leviana, Marta. Lúcifer chamou Lúcifer para nossa casa. Já em desespero, falei. Eu vou embora. E Júlio falou que não podíamos mais sair dali. E justamente nesse momento em que acordei daquele sonho macabro. Bom, em nenhuma hipótese da vida, mesmo com todos os problemas do mundo, nunca devemos nos filiar ao diabo, pois ele é o rei da mentira, o enganador. Quem entra nessa nunca mais sai. Então tenha um cuidado com quem você faz acordos, pois Lúcifer fica escondido só ouvindo quando você o chama no momento do desespero. Olá, o meu nome é Anderson. Tenho 42 anos e sou inscrito do canal há pouco tempo, pois gosto muito de ouvir histórias de terror. E entre um canal e outro, acabei encontrando este e gostei logo de cara. Bem, eu era criança e não sei dizer quantos anos tinha, mas sei que era o início dos anos 80. Nessa época, eu com meus dois irmãos, sendo que sou o mais novo, a gente era interno de um orfanato que fica na cidade de Santo Isabel, interior de São Paulo. Digo, fica, pois até hoje ele continua funcionando. Mas não vou revelar o nome, pois não quero problemas para ninguém. Bom, e por falar em histórias de terror, eu já fiz parte de várias desde a infância até a vida adulta. E é sobre uma dessas histórias que vinha por seu intermédio relatar. Não éramos órfãos, a minha mãe estava separada e não tinha condições de cuidar de cinco filhos. Então ela fez o seguinte, ficou com minhas duas irmãs e foi aconselhada a deixar eu e meus dois irmãos no orfanato e sempre ir nos visitar regularmente. E assim ela fez, até arrumar uma outra pessoa e nos tirar de lá. Era um orfanato masculino com três pavilhões, assim que era chamado, e suponho que cada um deles tinha uns dez ou mais metros de comprimento por cinco de largura, pois as beliches ficavam enfileiradas, formando um corredor no meio. E lá tinha muitas crianças e sempre chegava mais uma. Bem, esse orfanato já tinha fama de ser assombrado e frequentemente alguém sempre tinha um caso pra contar. Uns viram vultos ali, outros foram chamados, mas não viu ninguém, e etc. Foi uma noite que tudo aconteceu. Eu me lembro de ter acordado e depois perder o sono, e não sei qual horário da noite era, só sei que bem pro final do quarto eu vi uma sombra muito grande, com a cabeça que parecia de boi. Ela tinha chifres grandes e orelhas enormes. Não tenho certeza se era a cabeça de boi ou bode. Eu estava longe e o lugar estava totalmente escuro. Essa coisa rodava a beliche em uma velocidade muito grande, passando por baixo e por cima. Sempre parava no mesmo lugar, ficando em pé e mexendo no Osvaldo, que não acordou em nenhum momento, pois eu saberia se ele tivesse acordado, e acredito que ser acordado por um ser demoníaco daqueles é impossível não gritar. Foi então que percebi que esse ser estranho continuou mexendo com o garoto, mas o que mais me chamou atenção foi que de repente surgiu como uma fumaça outra criatura, com as mesmas características da que estava ali. Porém bem menor, parecia até o filhão daquele maior. E digo fumaça, porque mesmo estando escuro, eu vi que a criatura menor se formou instantaneamente, como vindo do nada, e ambas faziam a mesma coisa, o movimento rotativo em alta velocidade e paravam no mesmo lugar, mas agora, um do lado de lá e outro do lado de cá. Confesso que não tive medo, pois não estava entendendo exatamente o que era aquilo e o porquê de estarem ali com o Osvaldo, e parece que eles não notaram a minha presença ou só me ignoraram, se bem que fiquei quieto no meu canto e fiz por onde não chamar a atenção deles. Tanto que acabei dormindo sem perceber. E no outro dia, assim que acordei, contei ao meu irmão do que vi, e para a minha surpresa ele também viu aquelas criaturas, e fora ele quem me disse que era a cama do Osvaldo e do Guto, sendo que o Osvaldo ficava na parte de cima e Guto na de baixo, eu perguntei para os dois se eles viram um bicho mexendo neles na noite anterior, um olhou para o outro e balançaram a cabeça afirmando que não, então ficou por isso mesmo, e a gente não falou sobre isso a mais ninguém. Mas lá era sinistro, eram os cachorros que apanhavam sem ter ninguém batendo, vozes no banheiro, passos no forro, e para variar, era um forro de madeira, com apenas uns meio metro abaixo do telhado, tornando impossível alguém andar ali sem correr o risco de cair com forro e tudo. Esse foi o meu relato, me desculpem por alongar demais até chegar ao fato ocorrido, pois tive que mencionar detalhes relevantes e importantes que justificassem eu estar ali em um orfanato com meus dois irmãos, obrigado por contar o meu relato, e tenham todos uma boa noite. Boa noite, esse relato foi meu antigo patrão já falecido que me contou, foi uma assombração que ele viu na época de quaresma, e que agora contarei a vocês como se fosse ele contando. Era uma sexta-feira santa, como era uma época que não existia plantio direto, fazíamos os preparos da terra, que eram tombadas e gradeadas, depois tínhamos que trabalhar noite e dia, e como o serviço de tombar a terra era mais demorado, meu cunhado não queria parar nem na sexta-feira santa, pois queria adiantar logo o serviço, ele disse que era um dia normal assim como o outro, e começou o trabalho desde a madrugada, e fui até o amanhecer, era assim até tudo acabar, e novamente o pedi para respeitar o dia santo, porém ele não me deu ouvidos, e continuou seu trabalho na roça. Eu fiquei na minha casa só escutando o ronco do trator, até que lá pelas onze horas da noite, ele parou para tomar o café que carregava consigo, para poder despertar o sono, e assim que ele terminou de tomar o seu café, começou um vento bem forte perto dele, e de repente sentiu um tapinha nas costas, e alguém dizendo assim, tá rendendo bastante companheiro, aquela mão era gelada, que o fez se assustar, e da partida no trator, ergueu o arado e saiu louco no meio da roça, e foi parar na casa dele, chegou branco feito um papel, ele estava apavorado, mas mesmo assim perguntou a mim, foi você que foi na roça me assustar, eu disse que não, e que nem tinha saído de casa naquela noite, principalmente naquele dia que era sexta-feira santa, e minha irmã confirmou que eu fiquei o tempo todo em casa, foi então que ele sentou em um banco de madeira na cozinha, e se acalmou, e nos contou o que viu, e depois daquele dia, ele nunca mais quis trabalhar a noite, mesmo se o serviço estivesse atrasado, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Boa noite, esse relato foi meu tio que me contou, o seu nome é Pedro, ele gostava de pescar a noite sozinho, plantava milho no sítio, e fazia ceva para pescar com milho verde, sempre era a mesma coisa, saia às 4 horas da tarde, porque dava 2 quilômetros do sítio até o rio, quando chegava lá ele já preparava o lugar, ajeitava a estraia, juntava lenha para fazer uma fogueira, e só depois de tudo pronto, que a pescaria começava. Numa dessas pescas, logo depois que começou a escurecer, ele acendeu a fogueira e tomou um café com pão recheado de carne que tinha levado, e continuou pescando ali no rio, estava tudo tranquilo como sempre, pois já tinha pego uma boa quantia de peixes, mas quando deu por volta de meia noite, aquele silêncio tomou conta do lugar, nem barulho de sapo grilo se ouvia, nem nada por perto, e logo começou um vento gelado ao seu redor, e detalhe, era um mês de muito calor, até os peixes pararam de beliscar as iscas, meu tio disse que deu aquele arrepio no corpo e uma angústia, ele resolveu olhar para cima, e viu uma luz descendo o rio abaixo, e aquilo veio descendo, até que começou uma neva a seu redor, e quando aquilo estava chegando perto de onde meu tio estava, ele viu uma coisa que o deixou aterrorizado, era um caixão com velas acesas em cima, e gemidos que saiam de lá, meu tio ficou paralisado de medo, e ainda conseguiu ver aquela visão macabra por um tempo, até que ela foi sumindo como fumaça, bem na sua frente, ele então pegou suas coisas e entrou no carro, e rapidamente foi embora da lei, e daquele dia em diante, ele nunca mais pescou sozinho, e nem perto da noite. Olá, vou contar um relato do meu pai, de uma noite em que ele e seus amigos, viram um carroceiro fantasma, o meu pai me disse assim, depois de um dia de serviço no plantio de algodão, chamei meus amigos para pescar no rio, ficamos jogando a tarrafa a noite toda, e a gente foi subindo o rio pescando, estava com uma lua bem clara aquele dia, dava para ver bem a região, e a pescaria estava muito boa, já tínhamos dois sacos lotados de peixe, da espécie curiba e cascudo, nós combinamos de chegar até a ponte, porque da ponte para cima, já era bem fundo, e também porque já era mais de 11 horas da noite, porém quando estávamos chegando perto desse local, escutamos na estrada um barulho de carroça, e como essa ponte era feita de madeira, e estava claro, daria para ver e ouvir quem fosse passar ali, mas o que vimos e ouvimos, foi de arrepiar os cabelos. A carroça passou, porém sem ninguém conduzindo os animais, chegamos a escutar a voz do carroceiro raiando eles, mas não víamos ninguém, a carroça era de quatro rodas, daquelas bem antigas, e aquilo depois que passou sobre a ponte, sumiu feito fumaça, e logo depois começou a ventar gelado, nós juntamos nossas coisas, e fomos o mais rápido para nossa casa. Esse foi meu relato, espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Boa noite, eu me chamo Ricardo, moro no Rio Grande do Sul, mas sou natural do Paraná, inclusive o que contarei a seguir aconteceu lá, e diga-se de passagem, foi algo que me fez gelar a espinha, tudo aconteceu em agosto de 2006, o meu pai estava fazendo um serviço nas terras de um senhor, e pediu para mim e para o meu irmão ajudá-lo com o trabalho, que foi um serviço que durou três dias, mas cada dia que eu passava ali era um pesadelo, pois tanto dentro da casa em que ficamos, como fora dela, coisas sobrenaturais aconteciam. Chegamos na casa desse senhor na manhã de quinta-feira, o homem era bem sério e apressado, pois mal tínhamos chegado, ele já foi falando do que devia ser feito e o que tinha que mudar, nem café nos ofereceu, mas fora isso, estava tudo certo, o serviço era para trocar um cercado de seu sítio, que era enorme de grande, lembro que foram dois rolos de cem metro que usamos, só de um lado de sua propriedade, e o primeiro dia ali foi tranquilo, o problema foi a noite, como ainda faltava muito serviço e morávamos longe de lá, meu pai decidiu que dormíssemos em uma casa que o dono havia nos cedido, mas só tinha um porém, essa dita casa era mal assombrada, e eu pensei que fosse só história para nos assustar, mas logo na primeira noite de sono, percebi que o negócio era bem sério, a casa era bem simples, de sapê, e tinha dois cômodos, a cozinha e a sala, que nos serviu de quarto aquele tempo, e tirando os insetos que tinham demais nas paredes, e o cheiro de mofo do lugar, dava para dormir tranquilo a noite, assim eu achei que fosse acontecer, no meio da noite acordei e senti alguém passar ao lado de minha rede, e balançar ela, estava escuro, porém vi a silhueta negra de uma pessoa, que andou entre nossas redes, e foi indo até o canto da parede, e logo ficou de cócoras, pensei que fosse meu pai ou meu irmão, mas vi que eles dormiam feito pedra, sem contar que aquele comportamento não era comum, e foi aí que começou o meu desespero, lentamente me levantei, e acendi o lampião que tinha do lado de minha rede, e assim que fui clarear na direção em que aquela sombra estava, um vento forte veio, e assoprou a chama do lampião, com muito medo eu gritei, pai tem alguém aqui, e foi aí que senti ele se acordar, junto com meu irmão, e eles não entenderam nada do que estava acontecendo, e eu então contei o que tinham visto, depois nos deitamos cada um em sua rede, e ficamos conversando por um tempo, só que logo depois os dois voltaram a dormir, mas eu fiquei acordado, e por Deus, aquela sombra não voltou a aparecer, pela manhã fui zoado pelo meu irmão, que me chamava de medroso o tempo todo, mas nem liguei muito, pois só pensava no que iria acontecer aquela noite, pois o serviço estava longe de terminar, e tivemos que dormir ali por mais dois dias, e quando a noite novamente chegou, pedi a meu pai para que ele deixasse o lampião aceso, pois estava me sentindo estranho no escuro, e assim ele fez, naquela noite por incrível que pareça, não vi e nem escutei nada, mas quando acordei de manhã no outro dia, vi vários arranhões na minha perna, só que dessa vez aquilo atacou eu e meu irmão, era como se algo estivesse querendo nos marcar, mostramos ao nosso pai que me pareceu ficar preocupado, pois estávamos ali por causa dele, e algo teria que ser feito urgentemente, pois estava perto de acontecer o pior, naquele dia adiantamos bem o serviço, inclusive ficamos trabalhando até as sete da noite, hora em que decidimos parar, e continuar o restante que faltava no outro dia, nós tivemos que andar um pedaço para chegar nessa dita casa, e no caminho vimos uma cena inusitada, foi um homem que saiu correndo da mata, e entrou rapidamente na casa, meu pai quando viu aquilo, mandou a gente ficar ali no pasto, e ele foi sozinho lentamente até a porta da casa, entrou, e depois acendeu o lampião, após isso chamou a gente e fomos na direção dele, quando chegamos lá, não havia ninguém ninguém na casa, seja lá quem fosse aquele homem, sumiu que nem fumaça na nossa frente, o meu pai então pegou nossas redes, e fomos dormir no alpendre da casa grande, e assim que chegamos lá, contamos ao dono o que estava acontecendo conosco, e ele nos disse que também dormiu ali uma vez quando era jovem, e foi acordado com tapa na cara, além de levar o empurrão de uma coisa que ele não conseguiu ver, a casa era dos antigos donos do lugar, que venderam as terras a seu pai, vindo para ele como herança, bom, nós dormimos bem aquela noite, e no outro dia logo pela manhã finalizamos o serviço, outro, e encontramos algo que nos chamou bastante atenção, vimos três covas naquele lugar, estava bem distante, mas ainda era dentro das terras do sítio, não sei se tem ligamento, ou se era a alma de alguém que viveu por ali, mas sei que foi bastante assustador, nós então pegamos o pagamento, e saímos o mais rápido dali, o meu pai nos disse para não comentar sobre isso com ninguém, já que o homem era bastante conhecido, e também, quem iria acreditar em fantasmas? Olá, estou aqui outra vez para contar mais uma história que aconteceu comigo, sou o Anderson que contou a história do orfanato assombrado, onde vi as duas criaturas com aspecto de boi, e dessa vez o relato que vou contar, será sobre as pedras misteriosas que foram jogadas na minha casa, tudo aconteceu em 97, na mesma cidade do orfanato, porém em outro bairro, que não fica tão longe do bairro do orfanato, ambos ficam em Santa Isabel, interior de São Paulo, nessa época eu estava com 17 anos, e morávamos no Jardim Eldorado, a poucos metros de uma represa muito conhecida que existe lá, eu morava com meus pais e mais três irmãos pequenos, porém a minha irmã que já era casada na época, também estava morando lá por uns tempos, pois eles ficaram conosco até meu ex-cunhado arrumar um lugar para eles, a casa era pequena e muito simples, tinha apenas dois cômodos, com um banheiro do lado de fora, porém só a porta que era para fora, e também não tínhamos energia elétrica, pois o bairro ainda estava em fase de crescimento, no sentido de que embora ele fosse e é um bairro grande e bem extenso, mas devido a essa precariedade, não tinha muitas casas onde eu morava, e por ser praticamente roça, e no final do bairro, as poucas casas que tinha eram sítios com caseiro ou sem ninguém morando, e para não dizer que era o fim do mundo, tinha um boteco lá que era uma espécie de mercadinho, já que a cidade ficava a uns seis quilômetros de distância, bem, eu estava atrás de minha casa casa que para variar era a entrada da casa, e ela ficava de frente com a represa, que era lá embaixo cerca de uns oitenta ou cem metros de distância, e foi em uma tarde da semana que não lembro qual era o dia, mas sei que era o horário de verão, mais ou menos quase às seis da tarde, vi uma pedra porque o local era limpo, e pelo barulho ela foi jogada na parede, eu estava justamente olhando as águas, e ouvi uma batida de pedra, porém fraco, pois ela era pequena, e como a casa ficava abaixo da rua, eu pensei que fosse um dos meus irmãos, pois além da minha irmã, os meus outros dois irmãos mais velhos também eram casados e moravam ali por perto, ou então que fosse o meu ex-cunhado, que na ocasião não estava em casa, e nem o meu pai, ou seja, só estava eu, meus três irmãos menores, minha irmã e minha mãe, mas todos eles estavam dentro de casa assistindo, pois tínhamos uma TV de 12 polegadas ligada na bateria de carro, e não vi ninguém, porém as pedras não paravam de ser jogadas, e foram aumentando de quantidade jogadas, e também de direção, e mesmo assim eu pensei que fosse zoação de qualquer um deles, que não estivessem a ler, que ao chegar e me ver sozinho atrás da casa, resolveu me assustar, mas continuei não vendo ninguém, até que fui falar para minha mãe, eu disse, mãe, estão jogando pedras aqui em casa, mas não vejo ninguém, e não vem só da rua, está vindo do pasto também, e já faz tempo que começou, foi antes de escurecer, e não parou até agora, a minha mãe olhou para mim, e deu uma risadinha, como me falando através do riso, seu bobo, deve ser o seu irmão aprontando, então ela disse assim, não é nada Anderson, deve ser o Cido ou Cícero querendo brincar com você, o Cido é o meu irmão, que já era de costume dele sempre aprontar alguma coisa, e o Cícero era o meu ex-cunhado, que zoava também, porém era mais sério, eu então falei, escuta, e jogaram de novo outra pedra, então ela ouviu, e nisso minha irmã veio ver o que a gente estava fazendo parado na varanda, feito duas estátuas, estão jogando pedras na casa, e mal a respondi, só ouvimos uma pancada na parede, porém com uma pedra bem maior, e foi aí que aquilo começou a ficar assustador e sem explicação, pois não víamos ninguém por perto, e fiquei numa situação complicada, pois eu era o único homem da casa, já que os outros ainda não tinham chegado, então chamei meus irmãos, e mandei que ficassem dentro de casa, e não saíssem, pois tinha gente jogando pedras na casa, e fui curto e direto, mas eles ficaram de boa por incrível que pareça, e levaram aquilo na diversão, enquanto as pedras batiam na parede, eles riam lá dentro como se fosse uma brincadeira da nossa parte, já nós por outro lado, faltou pouco para sujarmos as calças, eu e meus dois irmãos, cada um tinha um estilingue, uns chamam de bodoque, já que onde moro atualmente que é o Espírito Santo, chamam de seta, então eu peguei meu estilingue, e comecei a revidar atirando pedras para todos os lados, assim como também estava vindo, mas não víamos ninguém, e não acertei nada, e nem assim as pedras cessaram, e já era 19 e pouco, hora em que meu irmão apareceu, pois ele sempre ia lá em casa, pois a gente por não ter nada para fazer, ou se divertir, juntava todo mundo para jogar dominó ou baralho até algumas horas da noite, e depois ele ia embora para sua casa, eu então perguntei, Sido, você não viu ninguém na rua? E ele me disse, não, por que? E eu respondi, é que estão jogando pedras na gente, eu até pensei que fosse você ou Cícero, mas já faz tempo que está assim, começou antes das seis, e não parou até agora, aliás, parou só um pouco, mas escuta, e de repente outra pedra foi jogada, então ele tomou estilingue da minha mão, me pediu para pegar mais pedras, e começou também a atirar pedras sem uma direção definida, mas também não viu e não acertou ninguém, e uma coisa que não falei no início, é que não tínhamos vizinho por perto, e a nossa localização, ou melhor, onde ficava a casa, era uma rua em cima, e a escada na beira da cerca, para descer até em casa, e dos dois lados era um pasto, porém ralo, e com algumas moitas, umas afastadas das outras, tornando ainda mais impossível e difícil de alguém jogar qualquer coisa na casa, sem ser visto, ou escondido, e pior, ainda chegar sem ser visto, já que a lua estava clara, e de frente era decaindo, pois era um terreno grande, e com uma caída longa até a beira da represa, que também tinha uma visão ampla, e dificilmente uma pessoa não seria vista ali, e nem sequer um barco havia passado por lá, mas o mais interessante é que nenhum de nós fomos atingidos, e por mais que a gente tivesse movido pelo medo e nervosismo, xingava e desafiava, seja quem fosse que tivesse a ler, e as pedras grandes ou pequenas só batiam na parede, e às vezes na porta e na janela, que ambos eram de madeira, e já era oito horas da noite, e o Cícero chegou também, e perguntou o que a gente estava fazendo fora de casa no escuro, e falamos para ele o que estava acontecendo, e fizemos a mesma pergunta, se ele não tinha encontrado alguém na rua, ou visto, e a resposta foi a mesma que o meu irmão deu, que foi não, e ninguém, então todo mundo pegou uma pedra, e jogou de um lado da casa, na esperança de pelo menos ver uma pessoa sair correndo, ou gritando por ter sido atingido, mas nada, as pedras continuavam sendo jogadas, horas fracas, e forte o suficiente para machucar gravemente, se acertasse um de nós, e nisso já eram as dez da noite, e meu pai também chegou em casa, e se deparou com toda aquela situação, sem falar que no chão tinha pedra espalhada para todo lado, e com ele se repetiram as perguntas, e também foram as mesmas respostas, não e ninguém na rua, mas as malditas pedras vinham dos quatro lados, de cima, de baixo e dos lados, e de formas aleatórias, às vezes todas de uma vez, sendo jogadas ao mesmo tempo, já a outra hora era de dois a um lado, só que tanto de baixo, como de cima ou lateral, e isso durou até umas onze e meia da noite, hora em que foram diminuindo aos poucos, assim como havia começado, e simultaneamente parou tudo, porém o chão estava cheio de pedras, e as perguntas que nunca tivemos respostas, foram, da onde saíram tantas pedras, quem estava jogando e porquê, como não fomos atingidos por nenhuma sequer, como não vimos ninguém chegar ou sair, e também, como não acertamos ninguém, custamos um pouco para dormir aquela noite, que o meu irmão foi embora como se nada estivesse acontecido, e só no outro dia que fomos ver melhor a situação, do lugar, e realmente o chão estava lotado de pedras, cada uma de um jeito e tamanhos variados, as maiores eram um pouco maior que uma caixa de fósforo, que já dava para fazer um bom estrago se pegasse na cabeça, e machucar muito em qualquer lugar do corpo, bem, o mistério continua até os dias de hoje, porém só aconteceu uma vez para nunca mais, e mesmo assim ficamos morando na casa por alguns meses, e mais nada de anormal ocorreu por lá, e depois de nós, outros conhecidos também morou lá, mas não viram nada, e nunca tiveram nenhuma experiência sobrenatural naquela casa, esse foi o meu relato, e desculpa por ser longo demais, mas eu não quis resumir, afinal de contas, tem casos que é necessário ser contado exatamente como aconteceu, que é para dar veracidade na história, para não ficar parecendo com um conto de terror mal contado, e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, venho aqui para contar mais um relato de um senhor chamado Joaquim, o senhor Joaquim conta que há muitos anos atrás, tinha um fazendeiro da região que na sua vida foi muito perverso com todos, incluindo a sua família, era muito rico e dono de muitos empreendimentos, mas era ruim feito serpente, até que certo dia ele começou a sentir o mal estar, e foi ficando cada vez mais debilitado, com poucos dias foi acamado, e médico nenhum descobria sua enfermidade, o homem começou a secar em vida, os olhos já estavam afundando nas cavidades do crânio, ficou a coisa mais horrível do mundo, mas chegou o dia que depois de tanto sofrimento, ele faleceu, só que nem a terra o aceitou, então a família resolveu fazer um novo sepultamento, mas nas terras dele, a qual gostava muito, para ver se assim ele ficava em paz, e assim foi feito, o sepultaram dentro de uma mata que tinha na sua fazenda, mas essa foi a pior decisão que sua família tomou, pois ele começou a assombrar as terras, pessoas, principalmente a mata, quem entrasse nela para pelo menos tirar uma folha de uma árvore, ele já atacava, e o boato do corpo seco foi se espalhando pela região, e o meu compadre que era metido a machão, foi desafiado para ir lá cortar uns cabos de e suas palavras foram, para mim não existe esse negócio de corpo seco, esse povo é tudo mentiroso, eu vou entrar nessa mata de noite, e depois vou no boteco só para tirar sarro desse povo, que não tem o que fazer, e fica aí inventando moda, e assim ele fez, esperou anoitecer e entrou na mata sozinho, e só no outro dia que fui procurar pelo meu compadre, porque a gente tinha que buscar umas sementes na cidade, pois estava na época de plantio, então fui em sua casa e bati palmas, a minha comadre saiu para fora, e a perguntei onde estava o compadre, e ela me respondeu assim, ele disse que ia cortar uns cabos de inchada, eu perguntei onde, mas ele nem me deu atenção, e saiu, e até agora não chegou, até achei que ele tinha ido para sua casa compadre, eu fui e respondi, ele não apareceu na minha casa não, me despedi, e fui reunir os vizinhos para procurar pelo meu compadre, e depois de cinco horas procurando por ele na mata, conseguimos achá-lo, o homem estava desmaiado, e com marcas de unhas em todo seu corpo, além das costas estarem com sinal de chicotadas, o levamos para um hospital, e só depois de três dias jamais recuperado, que levamos o compadre para sua casa, então mais tranquilo, eu perguntei o que aconteceu, e ele me contou assim, eu entrei na mata e comecei a cortar um cabo de inchada, até que senti um cheiro de carniça muito forte, tanto que achei que tinha um bicho apodrecido na mata, e comecei a ouvir alguma coisa andando, e quebrando galhos das árvores, e quando virei e mirei a lanterna para ver o que estava ali fazendo barulho, vi aquela criatura horrível, bem seca e esquelética, tentei correr, mas já levei uma lambada nas costas, e senti também meus braços ardendo, e cheio de sangue, então só me lembro disso, depois só acordando no hospital, olha compadre, nunca mais eu passo perto daquela mata, nem de dia, muito menos de noite, pois ali é a morada do corpo seco. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Boa noite, eu sou o Luiz, já mandei alguns relatos aqui no canal do Sam, um deles é da procissão das almas, já o que contarei hoje é outro. Esse caso aconteceu em 1988, quando eu tinha meus 13 anos de idade, era uma tarde de sábado, chamei as minhas irmãs para buscar abacate manteiga que existia em um pomar do nosso sítio, a qual se situava no alto do morro, onde tinha uma tuia, o terreiro de secagem de café, então por volta das 6 horas da tarde, fomos a esse pomar, mas no meio do caminho para chegar lá, eu disse para minhas irmãs irem direto buscar os abacates sozinhas, pois eu iria ver se tinha caqui maduro e laranja caipira, já que o nosso pomar tinha muitas frutas plantadas, então elas foram em direção do abacateiro, e eu fiquei para trás pegando as outras frutas. Foi quando passei por um pé de tangerina, e vi que elas estavam bem maduras, e comecei a colher e colocá-las em um saco, foi quando de repente vi duas pessoas passarem por mim, eram duas meninas que estavam bem perto, parecia muito com as minhas irmãs, então fui e perguntei, mas já pegaram o abacate? E aquelas duas meninas não disseram uma palavra, só olharam e riram, e detalhe, elas sumiram no meio do pomar, depois de alguns minutos fui para onde minhas irmãs estavam, e as perguntei por que não me ajudaram a pegar as tangerinas, e por onde elas tinham passado, já que o único caminho ficava bem longe de onde eu estava, e a resposta que recebi delas me arrepiou os cabelos. A minha irmã mais velha me disse que elas não tinham ido na direção de onde eu estava, desde que chegaram no pé de abacate, elas não saíram nem por um minuto sequer, mas como relatei, só tinha um caminho que chegava lá, e era impossível delas terem passado por outro caminho, então fui, e contei o que tinha acontecido, e na mesma hora pegamos as frutas, e partimos o mais rápido possível para nossa casa, e um detalhe que esqueci de mencionar, foi que a minha mãe me disse que às seis horas, também aparecem as coisas como assombrações, e o sítio inteiro já era afamado por essas coisas, e o que eu vi passar por mim, foi uma aparição do além, e não eram as minhas irmãs. Música 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 Boa noite, me chamo Pedro, eu moro no Rio Grande do Sul, o que vou contar aconteceu em 2004, mais precisamente no mês de agosto, antes disso me ocorrer, eu já morria de medo de cemitérios, e foi depois do que vi naquela noite, que nunca mais pisei em nenhum, até hoje ainda tenho medo de passar por perto, nesse ano de 2004, comecei a namorar com uma moça a qual passei apenas alguns anos, já que o relacionamento não foi pra frente, e todos os dias eu ia até a sua casa, a qual ficava em um bairro um pouco distante do meu, como não tinha bicicleta e nem moto, ia a pé mesmo até a casa dela, e digamos que era um caminho bem sombrio pelo qual eu passava todas as noites, já que pegava uma pequena estrada de chão, e passava ao lado de um cemitério, que era no final do bairro de minha namorada, e dava ligamento ao meu, e fico até lembrando agora no perigo que passei por algum tempo, já que na época não imaginava que algo de ruim poderia me acontecer, digo isso porque eu sempre vinha de sua casa tarde da noite, os horários de meu retorno eram às 11 horas, ou meia noite, e sempre que passava por esse cemitério, escutava e via coisas bem estranhas, uma certa vez ouvi um choro de mulher vindo lá de dentro, era bem baixo, mas assustadoramente cruel, já que me parecia que ela estava em sofrimento, outro, outra vez foram assobios longos e finos que escutei perto de meus ouvidos, era como se alguém assobiasse bem perto, e eu não enxergasse quem fosse, também avistei vultos negros, passando e andando na rua, mas dentre todos esses, o que mais me assustou foi um homem de chapéu que vi no muro do cemitério, ele me perseguiu por aquela estrada. Era uma noite normal, fui na casa dessa minha ex-namorada, e ficamos conversando até por volta das 11 e meia da noite, estava nublada e muito frio, coloquei as mãos no bolso, e saí de sua casa faltando 15 para meia noite, e metade do caminho foi bem tranquilo, mas quando comecei a me aproximar desse cemitério, vi um homem de costas para mim, ele estava parado perto do muro, e ao me aproximar mais, notei que ele estava urinando, já que ouvi o barulho do xixi caindo no chão, e isso pensei que fosse algum bêbado, ou andarilho ali da região, baixei minha cabeça e continuei o caminho sem olhar muito para ele, mas quando passei por aquele estranho homem, escutei ele começar a caminhar e vi em minha direção. Assustado e não querendo demonstrar medo, apreciei o passo e meio que peguei na minha cintura, fazendo o sinal de que estava armado, pois pensei que se ele visse aquilo, teria medo e não me atacaria, mas mesmo assim ele continuou a me perseguir, e após ter andado muito, resolvi me virar para ver a cara daquele homem, mas quando me virei e olhei, não tinha ninguém ali comigo, na mesma hora senti um grande arrepio passar no meu corpo e um frio na barriga, apreciei ainda mais o passo, foi quando eu estava me aproximando do fim do cemitério, que novamente vi o mesmo homem, mas agora ele estava sentado de cabeça baixa, meio que tampando o rosto com os braços, olhei para ele e falei assim, sai daqui assombração, e na mesma hora ele olhou para mim e viu seu rosto macabro, ele parecia ser de carne e rosto, mas sua cabeça era esquelética, com medo daquela coisa anormal, me pus a correr, mas quase que ao mesmo tempo aquele estranho sujeito veio vindo atrás de mim, mas para minha sorte foi que ele parou depois de um tempo, e ficou no meio da rua só me observando correr, e eu não parei por nenhum minuto, corri até chegar a minha casa, e rapidamente entrei, comentei com a minha mãe do estranho homem que vi, e ela me disse que devia ser uma assombração daquele cemitério, que por algum motivo resolveu me perseguir aquela noite, sem contar que por lá ela também já viu esse mesmo sujeito, apesar do susto me senti aliviado e mais calmo por estar em casa, e depois de tudo o que passei, não voltei a andar pelo caminho do cemitério, e ainda hoje não quero passar.